Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital O Sorteio ocorre no dia 10, no dia das mães, não tem erro, é nóis, boa sorte a todos E Gurizada, primeira atualização de Blunt of Field Hardline Sim mano, depois de algum tempo, depois de muitas críticas ao game Lança o primeiro patch de atualização do jogo No PS3 ele está 44 MB, bem pequeno, eu baixei ele rapidinho E cara, eu vou falar aqui para vocês as principais mudanças que ocorreram com esse novo patch de atualização Tá bom Gurizada, vamos que vamos Primeiramente, todas as notícias que eu colhi estão no site Blunt of Field Brasil Eu vou estar deixando o link do artigo completo aqui na descrição do vídeo E aí eu vou falar das principais coisas que ocorreram, principais mudanças que ocorreram no game Tá bom Gurizada A primeira mudança realmente é o RPG Sim Gurizada, agora o RPG tem apenas uma munição Quase é conectada de um veículo Antes ela tinha mais munição E cara, certamente eu fiquei bem feliz com essa notícia Tinha muita munição mesmo, agora tá certo Coletou todo o veículo, é uma munição, já era nóis Mano, cursi pra caramba Alguns pontos de jogabilidade foram mudados também Dentre o principal está os impactos da bala perto dos jogadores Não causam mais a câmera balançar em certos casos E isso estava dificultando bastante na jogabilidade do game Estava afetando bastante na gameplay E até atrapalhando os players E eu acho que essa foi a principal mudança da jogabilidade no game Os modos de jogo, né Gurizada, foram ajustados Duas principais coisas aqui nos modos de jogo Primeiramente, né Diz eles, né Cara, que foi ajustado o spawn no modo compass No modo TDM, né No modo Team Deathmatch Agora os jogadores irão nascer perto dos aliados E mais longe dos inimigos Mas isso não está ocorrendo na prática Como vocês estão vendo aí Né Vários momentos eu nasci do lado de vários inimigos Ou se não, eu nascia Caminhava uns 10 metros E nascia um inimigo nas minhas costas E isso está ocorrendo direto no mapa correnteza Né No PS3 eu estou jogando Escrevam aí a galera dos outros consoles E isso para mim não foi ajustado corretamente Né A questão do spawn no TDM Tá bom, Gurizada Segunda coisa que foi ajustada aqui Nos modos de jogo Foi ajustado os tickets aí Do modo conquest, né mano Isso estava sendo bastante cobrado Né E foi ajustado os tickets do modo conquest Sismal para 600 Né E o Lard para 999 Agora Acho que melhorou bastante essa questão Tá bom, Gurizada Foram resolvidos também alguns problemas de servidores Né Dentro os principais Dentro o principal está Né O problema com a customização do servidor E alguns modos de jogo Tá bom, Gurizada Isso ocorria bastante Principalmente aí no PC Tá bom, Gurizada E também foi adicionada uma das maiores novidades aí Do patch Né É a função Alugue um servidor Né Foi adicionada aí para todas as plataformas Né Que tem Do game Muito bacana Tanto para a nova geração Quanto para a antiga geração Achei muito bacana isso E agora você pode comprar Né Você pode ter Na verdade, né Um servidor privado E customizar ele Do jeito que você quiser Né, mano Então Esse Alugue um servidor Foi bem bacana A gente só vem agregar Ao game Tá bom, Gurizada Também Falando da questão dos veículos Né, cara Foram feitas Duas principais mudanças Aí com os veículos Que eu achei Fundamental Né Eu achei muito importante Essas duas mudanças Que eles fizeram Tá A primeira delas Reduzido a vida do sofá E a taxa Que ele pode ser consertado Sim, Gurizada Para quem não sabe Né No Battlefield Hardline Né Para PC Eu não sei para a nova geração Mas pelo que eu sei Até agora É só para PC Você tinha um easter egg Do sofá, cara No mapa deserto Você encontrava um sofá Né E você conseguia Como se Conseguia subir nele Dirigi-lo ele Né Como se fosse um veículo Né, cara Só que ele tava bem OP Ele tava muito forte mesmo O sofá Né Vários tiros Ele não explodia Não morria Sei lá Né E então agora foi O sofá Foi nerfado Né, cara Muito bacana isso E gostei bastante Porque realmente O sofá Tava muito apelão mesmo E agora Tomei os carros Da polícia E dos ladrões Tomam a mesma Quantidade de dano Por tiro das armas Isso eu achei muito bacana Porque tava Desequilibrado Né A questão do polícia Ladrão Alguns estavam com vantagens E outros não Né Achei bem bacana Por eles terem equilibrado Essa questão aí Dos veículos Da polícia E dos ladrões Tá bom, Gurizada Vamos que vamos Vamos falar do que interessa Agora Que é o balanceamento Das armas Né, cara As armas aí Teve bastante mudanças Nas armas Né Dentre as principais Né Eu tô falando sempre As principais Aqui pra vocês Mas das armas Eu pretendo falar Né De tudo Né, cara O que que acontece Né, mano Primeiramente Vamos falar da K10 Mano A K10 Foi nerfada Horrivelmente, cara Rigorosamente Foi nerfada Né A arma tava bem OP Como vocês sabem E lembra pra vocês Que eu fiz aquela gameplay Com a K10 Falando que a arma Ia ser nerfada E realmente, cara Foi nerfada Só que foi Muito nerfada Né, cara Isso que foi o O problema aí A arma tava bem OP E mesmo ela tinha Se nerfado um pouco Né O dano dela Ou sei lá Diminuiu um pouco A estabilidade Alguma coisa Só que, cara Eles acabaram Diminuindo muito Mano Muito mesmo E agora a K10 Pra médias e longas distâncias Está muito ruim, cara Muito ruim mesmo A arma continua top Pra curtas distâncias Mas pra médias e longas distâncias Tá bem Bem horrível mesmo Se jogar Né Ela foi reduzido o dano Dos primeiros tiros Pra 33 E dos últimos Para 8 Então Tá bem Bem inferior mesmo Do que Ela exercia Antes do patch Né, cara A K10 Infelizmente Foi muito nerfada A Saiga A PTR-91 A HKAR E a HK-51 Né Foram reduzidas A quantidade de recuo O recuo vertical Né, cara Isso não é muito Interessante Não é muito importante Pra mim Não muda muita coisa A RO-993 Né Foi aumentada A cadência de tiro Pra 850 Curti bastante Essa notícia Agurizada Pelo fato de que a arma Eu sempre disse pra vocês Que a arma era boa Só que a cadência dela Deixava um pouco a desejar Né E talvez o dano Então Ela Deram Um Um Power aí Um poderzinho a mais Pra ela Né Na questão Da cadência de tiro Passaram agora A RO passou a ter 850 de cadência de tiro Curti pra caramba Essa notícia A Dirty Com 810 Foi aumentado O dano Por bala Para 20 Tá bacana Até E a FG FMG 9 Né Foi nerfada Nerfada Também Nerfaram Um pouco A KM Pelo fato De que Eu não sei Eu não sei Por que Que eles nerfaram A KM Se eles poderiam Ter nerfado Por exemplo A M16A3 Né Ah mas a M16A3 Não é uma arma OP Mas ela era Mais OP Do que a KM Cara Não sei Por que Não mexer Na KM Né cara Ela diminuiu Né Ela teve o dano Mínimo da bala Diminuído Para 24 A cara A KM Ela já tinha Um pouco Aí De Cadência Muito baixa Né A cadência da KM Sempre foi Muito baixa Mesmo Né Gurizada E agora Né Que ela tinha de bom Realmente Era o dano Da bala Né O dano da arma Né Ela tinha uma cadência baixa Mas tinha um dano muito bom Agora diminuíram o dano dela também Então agora a arma acho que vai ficar Bem ruim Eu ainda não joguei com ela Mas acredito que não vai ser tão boa assim Já que a cadência dela Deixa bastante a desejar Eu acho que eles poderiam ter mexido Por exemplo Na M16A3 Ou em alguma outra arma Que estava mais OP Que a KM Né cara Mas enfim Fazer o que né mano E Corrigido o preço Da licença de arma Da Uzi Isso foi Isso aconteceu no Xbox 360 Tava dando um erro lá Então pessoal Né Do 360 Escrevam aí Se realmente melhorou E resolvido o problema Quando o IR NV Flyer Não mostravam Né Os inimigos Em alguns casos Não são os localizadores Da classe De sniper Digamos assim Né cara E isso aconteceu Também no 360 Então pessoal do 360 Né Dão uma olhada aí Conferem aí Se realmente Melhorou Essas questões Né mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Falei das principais notícias E mudanças Aqui Alterações No No Butterfood Headline Em geral O patch Só veio agregar O game Mas realmente Deixou a desejar Eu não gostei Tanto do patch Eu acho que O respawn do team Deathmatch Continua a mesma porcaria Tá dando muito erro Ainda Tá dando muito bug Vocês poderam conferir Alguns trechos aí Do mapa Correnteza Tá muito bugado Ainda Né A questão Do respawn Do respawn No team Deathmatch Tá bom Murizada E também foram mexidas aí na KM e na K10 São duas armas que estavam muito boas, né? A K10 tinha que ser nerfada, mas nerfaram demais ela Tá muito ruim agora E a KM também, eu acho que nem deveriam ter mexido Mas enfim, gurizada, espero que vocês tenham gostado As principais notícias aí, mudanças do novo patch, né? O primeiro patch de atualização do Battlefield Headline E cara, se vocês gostaram, deixe um like, um comentário Pra ajudar a divulgação no canal Se inscrevam no canal também, pra dar o apoio pro Mano Guarujá Compartilhe o vídeo, passem no Noveragames Usando meu código vocês ganhem 5% de desconto em qualquer outra loja Se vocês quiserem saber detalhes por detalhes dentro de toda essa atualização Passem aí no link que está aí embaixo na descrição O link da notícia lá no site do Battlefield Brasil E cara, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por tudo e a todos Valeu, gurizada! Falou! Tchau! 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 Obrigado.